E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de unboxing que eu faço aqui no canal e é o vídeo de unboxing de um jogo de cartas brasileiro que foi comprado há um tempo atrás no Catarse que agora eles finalizaram a produção do jogo, incluíram o projeto e enviaram aqui o pacote para quem contribuiu no Catarse O Catarse, para quem não conhece, é como o Kickstarter ou o Indiebogo onde você apoia um projeto que não está concluído ainda um produto que não está à venda ainda, e quando o projeto é concluído quem financiou, ajudou a financiar, recebe antes de chegar à venda Eu já cortei aqui o lacre da caixa, porque ia demorar um pouquinho Então, vamos lá Pois é, veio aqui uma caixa bem grande com um papel bolha e outra caixa dentro Então, veio muito bem cuidado, realmente, bastante com a bolha O meu papel bolha não está aqui Realmente, o meu papel bolha não está analisado, já deu para ver isso Está grudando tudo aqui Desculpem que eu e o meu rosto sumi às vezes Mas, como eu sou muito alto, não dá para aparecer a mesa e eu ao mesmo tempo Eu prefiro que corte um pouco o meu cabelo Não apareceu o nosso objetivo aqui, que é o unboxing do jogo Então, uma caixa, uma caolha e agora uma outra embalagem dentro E aqui já dá para sentir que tem a caixa no jogo e mais uma outra caixinha menor Anota também Então, vamos lá Isso aqui está bem colado, acho que eu vou ter que apelar para eu sou péssimo em abrir essas coisas Então, digamos que o unboxing não é o meu forte, vai sempre me embasbar com essas coisas Então, vamos lá, vamos no jeitinho Consegui Então, aqui a caixa do botim Um tapa-olha, é claro Não vou colocar agora por causa do óculos, senão não vou enxergar o que eu estou vendo aqui no unboxing Então, mais uma embalagem Expansão, mar de sangue e ilhas perdidas Umas cartinhas a mais E a caixa do próprio botim Então, vamos lá Mais uma Essa aqui randou Não vou precisar cortar O material da caixa parece muito bem feito É uma caixa Uma caixa muito bonita, impressão Vale mencionar que é da Papai Editora Esse aqui, se eu não me engano, é o primeiro jogo deles Então, vamos ressaltando mesmo A caixa é um material bem resistente, bem grosso Veio algo de qualidade mesmo Aqui o jogo em si Aqui o jogo em si veio em um saquinho Bem legal a ideia Fizera algo meio temático O diário de borda Que nada mais é do que manual E um resuminho atrás E esse é um jogo que tem dois modos de jogo Tem um modo simplificado Tem um modo simplificado Que é só com as cartas Um turninho mesmo E tem um modo mais completo Onde você usa marcadores E tudo mais Então vem isso aqui para Você, digamos Proteger aqui suas cartas Para não serem vistas E tudo mais Esses marcadores O que é para isolar Cada área de jogador No modo completo Eu joguei Esse jogo Antes de dar o Ajudar no financiamento Eu joguei Eles estiveram aqui em Joinville E eu joguei Umas, duas, três partidas Do modo rápido Eu não cheguei a jogar o modo completo Mas o próprio modo rápido Já era muito legal E me pareceu que o modo completo Também ia ser melhor ainda Então já Acabei decidindo por financiar Então vamos ao jogo em si agora Um deck embaladinho já Marca dois E mais um deck Certo? Deck dois E deck um Então vou abrir um deles aqui para vocês verem Eu não olhei qualquer um Qualquer dois Provavelmente um deles é as ilhas E o outro é as cartas que a gente usa Vamos lá Esse aqui não está querendo Ah, agora está querendo rasgar Então a caixinha também é bem legal Caixinha do deck Essas aqui são as cartas de uso E esse também E esse também Não na verdade Essas aqui são os fundos Essas aqui são as cartas de uso Certo Cartas de pigmeus Por exemplo Mapa Vazio Canibais Aqui são as cartas de efeitos todas Desculpe Cortando, né? É um jogo bem legal mesmo, as moedas de ouro aqui, e eu planejo logo que possível começar a jogar isso aqui. O que eu tenho para falar, além de que é um jogo bem divertido, que eu já comentei, é que o material realmente veio muito bom. Quando eu joguei era só o material de teste, então não era essa qualidade de impressão, as cartas me pareceram bem impressas, eu gostei do material, o toque delas é legal. A caixa, não tenho o que falar, é uma caixa bem resistente. A caixa do deck é um pouco mais fina, talvez poderia ser um pouquinho mais grossa, mas ela parece até resistir para o diário, convencional, digamos, certo? E tendo em mente que você mantenha no saquinho, o saquinho também é bem, é um tecido bem bom, nada vagabundinho, digamos. Então, tem aqui tudo o que você precisa para manter o seu jogo bem guardado e em ótimas condições. a caixa. Os toquinhos aqui são toquinhos normais, acho que de madeira mesmo, e também bem interessante. Acho que é isso que eu tenho para falar, valeu por acompanharem, obrigado ao pessoal do Papaya por ter enviado e durante o projeto foram muito vinciosos, sempre atualizando, sempre que dava algum problema de atraso com algum fornecedor de material, eles avisavam a gente que tivessem problemas, que estavam tentando resolver assim que possível. sempre comentando que o material, com a qualidade que a gente queria mesmo, a gente não conseguiu ainda, então vai demorar um pouquinho mais, mas tem um material melhor. Então, parece que realmente a espera valeu a pena. Foi um processo todo muito claro para quem financiou o projeto e o resultado final foi excelente. O material aqui em mãos e de qualidade. Então, valeu pessoal, obrigado por acompanhar o unboxing, deem um joinha, visitem a página da Papaya que eu vou deixar o link na descrição do vídeo e até a próxima. Muito obrigado! Até a próxima.